E aí chega Darwin. Darwin veio num coelho e começou o processo de racismo no mundo. Mas o pensamento do Darwin é muito racista. Não só pelo próprio darwinismo e a evolução que dá margem a interpretações como racismo e eugenia, mas também porque ele próprio se diz racista. Então vou pegar aqui um trabalho dele. Ele falando, as mais civilizadas, as chamadas raças caucasianas, venceram os vazios turcos na luta pela existência. Olhando para o mundo em data não muito distante, um número indeterminado de raças inferiores será eliminado pelas mais civilizadas raças em todo o mundo. Darwin. Então, na realidade, o próprio Darwin era racista. Então, na realidade, a teoria dele é totalmente compatível com o racismo. Uns dizem que não, não é, está havendo coisa demais. Não, o próprio Darwin disse isso. Outro exemplo do Darwin comentando. Os ingleses exterminaram os aborígenes da Tasmânia. E aí o Darwin comentando sobre isso. Todos os aborígenes foram ou foram mortos ou foram removidos. Fez um deslocamento forçado. Todos os aborígenes foram removidos para uma ilha no estreito de Basel, estreito entre a Austrália e a Tasmânia. Dessa forma, a Tasmânia goza da grande vantagem de ficar livre da sua nativa população. O Darwin, quando fez uma viagem aqui na América do Sul, os argentinos e chilenos também mataram muitos índios ali na região da Patagônia. A República, na época do Império Espanhol, não teve esse massacre. Quando foi feita a República na Argentina e depois no Chile, aí teve o massacre das tribos lá do Sul, dos Mapuxes e da região da Patagônia. E o Darwin falou assim, não, foi bem feito, tinha que fazer isso mesmo. Outro que era racista e adorou o trabalho do Darwin foi o Marx. Ingenualmente você fala, não, o Marx defendia a luta de classe. Defendia, mas também ele era um racista brutal. Ele e o Engels, os dois escreveram sobre o racismo, os dois adoraram Darwin e os dois também diziam de coisa racista. Segundo Marx, as classes e as raças muito fracas para enfrentar as novas condições de vida deveriam se retirar, ou seja, ser exterminada. Elas devem perecer no holocausto revolucionário. Ele via várias raças, vários povos da Europa como inferiores. Bascos, escoceses, sérvios, todos como inferiores. Quando teve a guerra dos Estados Unidos contra o México, ele apoiou os Estados Unidos. Ele falou, não, o México é inferior, os Estados Unidos tem mais é que conquistar. É o que o Marx escrevia para um jornal americano.